Então, galera, essa é a sexta vez que eu tô tentando gravar essa música, porque é de minha autoria, mas sempre tá acontecendo uma coisa errada. O nome é Maria Juana. Espero que vocês gostem. Sou a ilusão que te faz sofrer, a placa que lhe indica onde eu morrer. Sou o cansaço que te faz adormecer, o medo que lhe impede de se enriquecer o quê? Sou a força do medo, já sou parte de você e de mim. Sou a força do medo, já sou parte de você e de mim. Sou a brasa que se apaga sem querer, a vida que te escorre entre os dedos. Sou o desamor de uma vida de sofrer, a noite que pra ti chegou mais cedo enfim. Sou a força do medo, já sou parte de você e de mim. Sou a força do medo, já sou parte de você e de mim. Sou a força do medo, já sou parte de você e de mim. Sou a paranoia que te faz reacender, a ferida que não quer cicatrizar, não. Sou a certeza de um partir sem perceber A angústia de quem não sabe mudar, mas não Sou a força, sou o medo Já sou parte que eu tenho de mim Sou a força, sou o medo Já sou parte que eu tenho de mim Sou a ilusão que te faz sofrer A placa que eu tenho de mim Sou o cansaço que te faz adormecer O medo que me pegue sem medo Sou a força, sou o medo Já sou parte que eu tenho de mim Sou a força, sou o medo Já sou parte que eu tenho de mim Sou a brasa que se apaga sem querer A vida que te escorre entre os dedos Sou o desamor de uma vida de sofrer A noite que pra ti chegou mais cedo em mim Sou a força, sou o medo Já sou parte que eu tenho de mim Sou a força, sou o medo Sou a força, sou o medo Sou a força, sou o medo A paranoia que te faz me acender A ferida que não quer cicatrizar Mas não sou a certeza de um partido sem perceber A notícia de quem não sabe estar Sou a força do meu Já sou o partido de você Sou a força do meu Já sou o partido de você Sou o seu fim Obrigado